Mano, e hoje eu vou estar trazendo pra vocês, galera, o react de Ohana, de Lilo e Stitch, de Shinin, mano. Deve estar muito foda, porque também é do Drop aí, da URT, então vou estar trazendo mais e mais o cardzinho aqui ou aqui, não sei onde vai estar esse cardzinho, mas vai ter a continuação do Drop, fechou? Mas antes de tudo, não esquece, senta o dedo no like, inscreve o canal, ativa o sininho, vem fazer parte do Drop pra você também. E também segue a gente lá no Discord, que o Discord ajuda a notificar, entendeu? Deu principalmente lives, shorts, vídeos novos, lives, tá ligado? Roxinho, live, assisti toda essa porrada de desenho, anime, série, filme, tudo lá com a gente. Fechou? Então agora sim, mano, sem muito longas, bora lá! Cara, Lilo e Stitch me dão a nostalgia do meu passado, mano. Muito foda, Lilo, mano. Stitch. Oh, oh, só Stitch. Nada a ver. Vai. Olha, já curti a vibezinha do começo. Que lindo. Muito diferente. Caralho, totalmente diferente do que ele faz, tá ligado? Quanto tempo que eu tô acordado, tenho experimentado A foda. A foda. Pra recomeçar. Pra recomeçar. Pra recomeçar. Pra recomeçar. Cara, tá totalmente diferente, velho. Pra recomeçar. Nossa, essa frase é foda, mano. Caralho, velho. Eu que achei, eu completei. Caralho, velho. Oh, Hannah. Caralho, curti, mano. Eu que achei, eu completei. Eu que achei, eu completei. Busco a paz. Busco a paz. Eu queijo pra apurar. Se tu não. Eu queijo. Tempo pra descobrir. Melhor ver sentir. Me too. Sei que dá pra ir além. Além. Citação. Jovem. Jovem. Cara, ficou foda. Diferente. Mas muito foda. Por isso mesmo. Porque foi diferente. Mano, não é violão. O que seria isso, velho? Esse aí é o próximo, hein, ó. Cast comigo. Bora lá, hein. Mano, ficou foda. Tá ligado? Chininho. Foi diferente. Foi legal. Entendeu? Mano. E outra. Lilo Stitch, tá ligado? O Stitch, mano. O cara me traz uma nostalgia muito, tá ligado? Era, eu tenho um carinho de novinho assim, mas eu não sou tão novo. Então, eu lembro ainda das fitas K7. Porque era a fita K7 no meu tempo, tá ligado? E aí saiu a Rei Leão. Saiu o Lilo Stitch. Saiu o Aladdin. Mano, uma porrada de filmes assim, de desenhos assim. Que, mano, traz uma nostalgia muito foda, muito legal. De se lembrar. E esse é um dos filmes, né? Claramente. Claramente que não foi citado muito as coisas do filme e tal, do desenho. Mas foi uma vibe muito, muito foda. O cara falando, tipo, de sentimentos. De se reencontrando, tá ligado? Então, foi muito fodinho. Gostei. Sininho, tá de parabéns. Gostei da vibe, né? Daquele jeitinho maroto que você conseguiu soltar um pouco a voz. Brincar com a voz, né? Então, tá de parabéns. E é isso aí, mano. Curtiu o react? Inscreve o canal, ativa o sininho. Vem fazer parte da tropa você também. E também se inscreve. Se inscreve, não. Segue a gente também lá no Discord. Pra vocês ficarem por dentro de tudo do nosso dia a dia e tudo mais. Vídeos, shorts, live. Caramba, deu um branco live, tá ligado? Vamos assistir todos esses filmes aí. Que eu nem me lembro muito e tal. Então, vamos estar assistindo em live, provavelmente. Desenhos novos que estão saindo agora. Tanto esse de GraftFalso que eu falei que é o próximo que vai sair aqui no canal. Que o cara já deve estar aqui ou aqui. Então, é isso aí, mano. Então, estão gostando do react? Vem fazer parte da tropa. Então, pra quem chegou até aqui, aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até a próxima, hein? Tchau, tchau. E a luz ilumina pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar